Ai caralho, tá ligado como é né? É o carro original porra Chavasca gravações Soleto produções Viagem, viagem na onda Chavasca gravações Ela tá chamada, bebe whisky, usa bala Ela quer fumar da forte e sentar na minha quadrada Ela tá chamada, bebe whisky, usa bala Ela quer fumar da forte e sentar na minha quadrada Galera do Guido, o canal dos faroteiros Vai sentar gostoso no pico da minha quadrada Senta, trava, senta, trava Vai sentar gostoso no pico da minha quadrada Vai sentar, trava, senta, trava Vai sentar gostoso no pico da minha quadrada Senta, trava, senta, trava Olha o seu exercício aqui ó 244 é a lei que não governa É na pista que ela faz a festa É a lei que não governa É na pista que ela faz a festa Nós que rala a placa, ela rale essa xereca Vai, 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 ui Rale essa xereca, rale essa xereca Nós que rala a placa, ela rale essa xereca Rale essa xereca, rale essa xereca Vem no swing assim ó Tá complicado pra ladrona, ela se acha muito esperta Quer subir na loja, quer sentar de pera Tá complicado pra ladrona, ela se acha muito esperta Quer subir na loja, quer sentar de pera Pode treva, 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 treva Vai, 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 ui Pode treva, pode treva Pode treva, 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 treva Vem no swing assim ó Hoje é dia de DBT, lá dentro da favelinha Chama as blogueirinha, chama as patricinha Chama as maloqueira, que hoje vai ser o dia Chama as patricinha, que hoje vai ser o dia Passa a rá com a bucetinha, com a bucetinha Passa a rá com a bucetinha, na blog daqui dos guia Passa a rá com a bucetinha, com a bucetinha Passa a rá, passa, vai, 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 oi Sarra com a bucetinha, sarra, sarra com a bucetinha Sarra com a bucetinha, na blog daqui dos guia Sarra com a bucetinha, sarra, sarra com a bucetinha Olha o seu velho assim, assim, ó Chegou, lembra no dia que ela aceitou sair comigo Quando entrou na minha BM, olhei pra ela e fiz um pedido Quando entrou na minha BM, olhei pra ela e fiz um pedido, vai Trepa no carro comigo, trepa gostoso no carro comigo Trepa no carro comigo, trepa gostoso no carro comigo Trepa no carro comigo, trepa gostoso no carro comigo Trepa no carro comigo, trepa gostoso no carro comigo Vai, 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 trepa, vai, trepa, vai, trepa, vai Trepa no carro comigo, trepa gostoso no carro comigo Eu gosto dela, ela que me satisfaz Não tem amor, só tem prazer, é o que demais Não é gastar dinheiro, isso é investimento Vende quatro, paixada, te come, te pago e não tem sentimento Sente, sente o Paulo adentro O Paulo adentro, sente, sente o Paulo adentro O Paulo adentro, sente, sente o Paulo adentro O Paulo adentro, vai Sente o Paulo adentro Que canetada é essa, Alicinho? Ai, caralho Tu senta gostoso, gostoso, tu senta gemendo gostoso até mais tarde Senta gostoso, gostoso, tu senta gemendo gostoso até mais tarde Senta gostoso, gostoso, tu senta até mais tarde vida Agora senta pro seu mic, vai, vai, vai Vai sentar pro Mike, vai quicar pro Mike Pro papo a Mike é mais caro, ser rico dói moreira Vai quicar pro Mike, vai sentar, vai quicar, vai sentar, vai quicar Vai sentar pro Mike, é o caô original vagabundo Pro Mike, vai quicar pro Mike, vai sentar Que parada é essa Camilinha? Vai sentar pro Mike É o caô original Chavosca, gravações!